A noite já vai começar, gata pode vir pra cá É veste gostoso, rebolando sem parar Venha pra dançar, zoar, venha pra me seduzir ao som do batidão Hoje vai se divertir, a vontade com as amigas Balançando, arrasar na pista, só curtindo, sem se importar Hoje a noite é dela e ela tá fingindo o ar Vem, que a noite é uma criança É veste gostoso e entra de vez nessa dança Vem, não vai se arrepender Curtindo com geral, mais tarde é só eu e você Vem, que a noite é uma criança É veste gostoso e entra de vez nessa dança Vem, não vai se arrepender Curtindo com geral, mais tarde é só eu e você Delta, reveste, rebola esse corpo Pessoaliza de um lado pro outro Fez todo mundo parar pra olhar A vontade nos desce, o desejo no olhar A vontade com as amigas Balançando, arrasar na pista Só curtindo, sem se importar Hoje a noite é dela e ela tá fingindo o ar Vem, que a noite é uma criança É veste gostoso e entra de vez nessa dança Vem, não vai se arrepender Curtindo com geral, mais tarde é só eu e você Gata, rebola e remexe esse corpo Pessoaliza de um lado pro outro Fez todo mundo parar pra olhar A vontade nos desce, o desejo no olhar A vontade com as amigas Balançando, arrasar na pista Só curtindo, sem se importar Hoje a noite é dela e ela tá fingindo o ar Vem, que a noite é uma criança É veste gostoso e entra de vez nessa dança Vem, não vai se arrepender Curtindo com geral, mais tarde é só eu e você Vem, que a noite é uma criança É veste gostoso e entra de vez nessa dança Vem, não vai se arrepender Curtindo com geral, mais tarde é só eu e você Gata, rebola e remexe, rebola esse corpo Pessoaliza de um lado pro outro Fez todo mundo parar pra olhar A vontade nos desce, o desejo no olhar Gata, rebola e remexe, rebola esse corpo Fez todo mundo parar pra olhar A vontade Balançando, arrasar na pista Vem, que a noite é uma criança É veste gostoso e entra de vez nessa dança Vem, não vai se arrepender Curtindo com geral, mais tarde é só eu e você Vem, que a noite é uma criança É veste gostoso e entra de vez nessa dança Vem, não vai se arrepender Curtindo com geral, mais tarde é só eu e você Gata, rebola e remexe, rebola esse corpo Pessoaliza de um lado pro outro Pessoaliza de um lado pro outro Fez todo mundo parar pra olhar A vontade nos desce, o desejo no olhar Gata, rebola e remexe, rebola esse corpo Fez todo mundo parar pra olhar A vontade A vontade Arrasar na pista Rock, 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 rock Obrigado.